Não deixe tudo se acabar, não deixe, não deixe, não deixe, não deixe, enxugue minhas Tu estás aqui de braços abertos, tu estás caminhando, eu creio que tu estás aqui, meu Salvador Oh, esqueça as minhas transgressões, Senhor, esqueça o meu passado, esqueça o meu passado no mar do esquecimento, meu Deus Vem filho, vem sentada, assim como estamos, nós vamos a ti, cheio de defesas Aceita o nosso coração, meu Deus Sim, eu te dou, eu te dou, meu coração Aceita o nosso coração A gente não quer sofrer mais não, Senhor Não sofras mais Me dá meu coração Jesus está pedindo o nosso coração, pessoal Me darei paz Em troca Ele vai nos dar paz Sou Cristo a solução Não sofras mais Não sofras mais Ele sabe que é muito difícil Dessa angústia Dessa angústia Quem te está Saibas que só não vencerá Alguém precisa te ajudar Alguém precisa te ajudar Alguém precisa te ajudar Estou aqui Somente em mim Somente em mim terás em fim É verdade Somente em mim terás em fim No coração Não, não deixes tudo terminar Pensa bem Pensa bem Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Pra toda situação só existe um jeito Pra toda situação Só existe um jeito Só existe um jeito Só existe um jeito Me dá teu coração É o jeito Me dá meu coração Canta bonito, igreja Não seja tímida Canta em voz Solte a sua voz, igreja Sou Cristo Não sofras mais Sou frasma Quando queria ouvir a igreja Me dá teu coração Jesus fala através da nossa voz Jesus fala através da nossa voz Pai Sou Cristo Sou Cristo Não sofras mais 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 A Resíta